Canal Manolo Games! Diversão e informação pra você! Este canal apresenta conteúdo voltado aos consoles, games em geral. Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem. O sistema operacional Linux é o sistema usado pelos maiores hackers da história da computação, além de ser usado para fins científicos pela NASA. Um apoio a autabooks.com.br O assunto de hoje é MSX Gameplay. 5 minutinhos de pura nostalgia dos anos 80. Fala aí Manolada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games. Eu sou Adios com vocês mais uma vez. O computador é o MSX e o jogo simpático é esse daí chamado Galaxian. Pessoal, o Galaxian é bem simples. É um joguinho espacial, né? Você tem aquela navezinha azul ali. E aquele pessoal lá em cima ninguém gosta de você, né? Ó, já começou. Já deu pra entender o recado, né? Então, gente, o jeito é o seguinte, mete bala aí, né? Esse joguinho também foi um dos mais jogados da época pelo seguinte. Esse jogo ele tinha no fliperama. Então, o que a galera fazia? Ao invés de gastar toda a mesada no fliperama, né? Era mais fácil jogar em casa, né? Quem tinha o computador, né? MSX. E aí, pessoal, a gente fazia campeonato. Você evoluía no jogo. E era legal porque, assim, o jogo começava fácil, entre aspas, né? Já tô... Ó, de game over, já nem passei da primeira fase. Vou tentar de novo lá, né? Então, assim, o jogo começava fácil. E depois ele ia ficando complicadinho, né? E aí, assim, cada última estratégia, por exemplo. Eu já ia limpando os cantinhos da tela aqui, ó. Pra ficar mais tranquilo pra mim. Por quê? Porque, depois de um certo tempo, essas naveszinhas aí, elas começam te atacar, né? Aí, quanto menos naves, assim, espalhadas, ó. Menos naves pra te incomodar, né? Então, essa era a minha estratégia, ó. É claro que morrer não faz parte da estratégia, né? Mas... Vamos lá, né? Olha lá. O saco é verdinho que tá mexendo o saco aí, né? Dá um jeito nela, já, já. Vamos lá. Agora tem que pegar essa vermelhinha aí, ó. Pelo seguinte. Peguei. Passei. Olha lá. Passei o fase, né? Tô com 1.900, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. E tô com duas bandeirinhas ali, que era a fase, né? Se você olhar ali, ó. É... Não é só os verdinho que tão atacando, não. Olha lá. Os povos já descem em grupo aí, ó. Então, pessoal. Chegava uma hora que era praticamente impossível você passar. Por quê? Porque essa penca de gente aí, de alienígena, descia tudo ali, né? Então, era complicado passar. Olha lá um tempo aqui, né? Só que ela... Ah, passei. Entendeu? Então, essa minha estratégia aí, de você... Ficar no teu fim da tela, ela certa, ó. Você vai limpando um pedaço. Game over. Bom. Aí, era assim que a gente fazia, né? Cada um tinha uma estratégia, né? Pessoal, então, esse aí é o joguinho Galaxia. É muito legalzinho aí, de brincar, né? Com ele. A gente gastava um tempinho com ele, né? Por enquanto, é só um abraço. Com Deus é nóis, Manolada. Uhul! Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado! Tchau!